Música Que fere com flecha e venenada Com poesia, conceito, conceito, conta A tua melodia, a minha e a nossa Se fazem muitas vozes contra votos todo dia E no dia que a morte enxurada A tradução, o homem só se radicaliza Democracia A tradução, o homem só se radicaliza Democracia A tradução, o homem só se radicaliza A tradução, o homem só se radicaliza A tradução, o homem só se radicaliza Democracia Calmos Leve calmos Democracia A tradução, o homem só se radicaliza A tradução, o homem só se radicaliza Algo que o homem só se tehdou A tradução... Obrigado.